Oi gente, hoje eu vou falar sobre o filme A Promessa. Uma promessa, ou A Promise, depende. Eu vi esse filme ontem e eu fiquei fascinada. Ele é um filme maravilhoso. Ele se passa na Alemanha em 1912 e tem como elenco o Alan Hickman, porque eu procurei vários filmes do Alan Hickman pra matar a saudade, né, desde que ele se foi. E esse filme é muito bom, gente, vocês têm que ver. Eu vou dar um leve spoiler. O Alan Hickman é um dono de uma siderúrgica e ele tem bastante sucesso, tem dinheiro na época. Isso antes da Primeira Guerra Mundial, é bom frisar. E ele começa a ficar doente e ele bota um secretário, bem jovem. E detalhe, a mulher dele também é bem jovem, então vocês já devem imaginar. Então, ele começa a ficar cada vez mais doente, o cara começa a se chegar na família, vai conquistando um a um, e eu não vou dar tanto spoiler, mas é muito legal, gente. Eu queria fazer um vídeo breve e só dizer o quanto é bom, porque eles pegaram a Primeira Guerra. Começou quando... Ah, não quero dar spoiler, mas... Tipo, eles se correspondiam e daí as cartas começaram a parar e eu falei a guerra, por causa do bloqueio que fizeram com a Alemanha. E depois terminou a Primeira Guerra e começou a Segunda. E daí aparece os nazistas, assim, brevemente, é só pra quem sabe mesmo da história que se fragou, né? Que daí aparece os nazistas fazendo as rebeliões pós-guerra. Então, eu recomendo muito esse filme, é de 2015, um ano antes do Alan morrer. Então, ele morreu com 69 anos e era um grande ator. E espero que vocês vejam. Pra quem não sabe como se fragou, o Alan Rickman é o que faz o professor Snape no Harry Potter. Então, espero que vocês gostem. E se inscrevem no meu canal, por favor. Pode comentar se quiser e... Fique atento aos novos vídeos. Tchau!